Então é assim que acontece e de repente tomou meu coração Tentei me esconder, era tarde no segundo, perdi toda a razão Um filme passou, lembrei de você O dia acabou, preciso te ver Eu já sabia que era amor, só pelo jeito de chegar Trazendo um céu cheio de estrelas, fazendo o coração sonhar Eu já sabia que era amor, só pelo sol que amanheceu Eu já sabia que era amor, e que esse amor era meu Então é assim que acontece e de repente tomou meu coração Tentei me esconder, era tarde no segundo, perdi toda a razão Um filme passou Lembrei de você Eu já sabia que era amor, só pelo jeito de chegar Trazendo um céu cheio de estrelas, fazendo o coração sonhar Eu já sabia que era amor, só pelo sol que amanheceu Eu já sabia que era amor, e que esse amor Eu já sabia que era amor, só pelo jeito de chegar Trazendo um céu cheio de estrelas, fazendo o coração sonhar Trazendo um céu cheio de estrelas, fazendo o coração sonhar Eu já sabia que era amor, só pelo sol que amanheceu Eu já sabia que era amor, e que esse amor Era meu Era meu Eu já sabia que era amor, só pelo amor Tchau. 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 Tchau.